Me Dê Um Minuto É o que resta pra entender essa paixão no meu peito Cada segundo que se passa mais aumento essa vontade, esse desejo Essa paixão que me domina, me fascina O seu jeito de menina tão linda Você enlouquece meu coração Você sabe que eu estou em suas mãos O tempo passa depressa quando estou com você As horas viram minutos, não consigo entender E o que eu mais quero é viver ao seu lado Cada segundo amor